Eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi É muita luxúria Pois o ele é A felicidade de vocês, mulheres Saque do meu bolso Compre o que se tem preço O que tem valor se conquista Só um gordinho gostando Cordinho gostando Só um gordinho gostando Só um gordinho gostando É Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda É O goiote tem um bonde de fazer feliz Só um gordinho gostando Só um gordinho gostando Eu disse eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta do papai E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda E eu não sofri boi, mas tô na moda